Agora é o Eclesiastes na vida real! Os vaidosos heróis dos homens não passam de botões para disfarçar os buracos dos dejetos sociais. Isso aí o cara está dizendo, ah, eu fico andando a vida inteira olhando só, só rabo de gato. Já sei, vou criar um tapador de cu, um tapador de rabo. É esse aí, olha só, promoção de 9,99 para você cobrir o brilhoquinho dos animais que ficam se expondo, é o Trump Home Cover. É o cobridor de buraco Trump. Então, olha só, isso é o perfeito Eclesiastes na vida real. Olha a frase, os vaidosos heróis dos homens não passam no fim de tudo na história. O Trump ou qualquer outro vai virar só botão. Vai virar quando daqui a mais 10 anos se olha para trás, quem foi esse cara? Foi um botão. Um botão de rabo. Ficou cobrindo o rabo de um monte de gente. Caraca. Que ao invés de assumir quem era, resolveu botar essa cara do bicho para fora para cobrir os buracos dos seus dejetos sociais. É assim, é assim, é assim. É o Eclesiastes na vida real. Os vaidosos heróis dos homens não passam de botões para disfarçar os buracos dos dejetos sociais. Fica pensando nisso até você chegar a uma conclusão. A ilustração é bizarra, mas o princípio é verdadeiro. E disso eu não tenho a menor dúvida.